Hoje nós iremos falar do melhor perfume nacional de todos os tempos. E essa afirmação não é somente minha, e sim dos brasileiros, da grande maioria que utiliza essa fragrância, ou que já experimentou alguma vez, o Essencial Ode Masculino. Então, é só você continuar assistindo esse vídeo, que esse perfume realmente, ele é polêmico, tá? Tem a equipe que ama, tem a galera que não gosta, mas de fato é um dos perfumes mais vendidos na atualidade, e desde quando ele foi lançado. Galera, começando pela apresentação, esse perfume aqui foi lançado, na verdade, em 2017. Esse frasco aqui, na verdade, é uma miniatura, tá bom? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é 25 ml, tá? E, gente, o que que posso falar pra vocês desse perfume aqui? É um perfume extremamente amadeirado, pra você que gosta de usar aquele perfume pra aparecer, aquele perfume que aparece antes de você, pra marcar presença, um perfume mais imponente, tá? É, basicamente, o que é o Essencial Ode. Mas, você tem que gostar da nota de Ode. Geralmente, a galera que não gosta desse perfume, que detesta, são por dois motivos. Primeiro, ou porque não gosta de perfume amadeirado, tá bom? Aqui ele é, de fato, um perfume bem amadeirado. Ou, porque não gosta mais especificamente, falando da nota de Ode na perfumaria, que tem um cheiro bem específico. E aqui, gente, ele tem esse lado de Ode bem evidente, tem toda a vida do perfume, tem um toque de cardamomo, ele tem um lance mais especiado, com um toque de canela. E, na base, tem cedro, tem âmbar, tem o Ode, e ele tem também aqui Copaíba, que eu sinto com bastante evidência, tá? Que traz um lance meio enxaropado. Não sei nem se existe esse termo. Um cheiro um pouco de xarope. É isso, o que o óleo de Copaíba, na verdade, passa ao nosso olfato. Mas, aqui, misturado com esse cedro, com a nota de Ode, deixa a característica que a gente conhece tanto, a nuance, né, que a gente tanto conhece, que é presente no Essencial Ode, tá bom? Em questão de desempenho, é um perfume que fixa muito bem, tá? Que se apresenta até como uma bombinha na pele da maioria das pessoas. E esse é um dos grandes motivos, também, de deixar o Essencial Ode com a hype lá em cima, porque o povo brasileiro gosta de perfume que fixa, que aparece bastante. E, aqui, ele fixa bastante, tá, gente? Pra lá das 8 horas, tem uma projeção de umas 2 horas e meia, 3 horas. Então, realmente, é um perfume que tem um ótimo desempenho, tá? Sem contar, gente, que o Ode, a gente fala que é o ouro da perfumaria, né? É uma nota que é bem cara, é uma nota que, assim, é bem aclamada, principalmente pelos amantes que gostam, que já estão acostumados com esse tipo de nota. Então, é um perfume bastante importante na perfumaria nacional. Agora, falando em condições de uso, gente, e clima, é um perfume que deve ser utilizado no inverno, tá? Você consegue utilizar em temperaturas mais amenas? Consegue, mas é um perfume mais invernal. Não dá pra você utilizar esse perfume no calor, tá, gente? Pelo amor de Deus! Não utiliza Essencial Ode no calor. Eu conheço muitas pessoas que usam esse perfume como assinatura. Embora ele não seja apropriado para isso, o perfume é seu, você utiliza como você quiser, mas não é um perfume pro calor, gente. Ele vai incomodar as pessoas. São dois perfumes que a galera mais utiliza errado, tá? O Essencial Ode e o Malbec tradicional do Boticário. São perfumes que não dá pra utilizar no calor. São perfumes mais invernais. Aqui, gente, é um perfume mais formal. Não é um perfume que dá pra você utilizar com camiseta regata, com bermuda, com chinelo, com boné. Não é, gente. É um perfume mais formal, que pede uma roupa um pouco mais social. Agora, falando de preço, é um perfume que tá custando R$196,00 no site da Natura, tá? Não tem um preço extremamente acessível pelo que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Mas é um perfume que é pagável pela qualidade que ele entrega, tá? Eu não acho caro esse valor. Tem qualidade de perfume importado. Fácil, fácil, tá bom? É qualidade de perfume importado. Inclusive, eu tenho uma dica de perfume importado pra dar pra vocês que custa, inclusive, mais barato que o Essencial Ode masculino, tá? Antes, eu quero falar pra vocês qual que é a diferença, né? Do perfume masculino para o feminino. O feminino, ele tem um lance muito mais floral, muito mais aberto e até um pouco mais adocicado. Aqui, de fato, ele tem uma pegada mais masculina, mais viril, tá? Ele tem um lado mais quente, mais sedutor, mais atraente, enfim. Basicamente, é isso. E o perfume que eu quero indicar pra vocês é esse aqui, gente, ó. O Black Ode de Lancôme. Gente, é um perfumaço que tá custando, acredito que uns R$110,00. Eu esqueci de olhar o preço dele, tá? Mas é um perfume extremamente barato. É um frasco lindo, muito robusto, gente. Fala sério, olha só. E é um perfume à base de Ode também, assim como o Essential Ode. Vai te lembrar o Essential Ode? Vai. Questão de similaridade com o Essential Ode. Aliás, a resenha do Essential Ode, né? Similaridade, gente, de 70%. O que eu acho considerável, tá? Eu fiz a resenha já desse perfume, vai estar passando aqui no iCard pra você saber mais, com mais detalhes, tá? Mas, basicamente, qual que é a diferença? Aqui, ele tem um Ode mais medicinal, ele tem um aspecto um pouco mais cremoso, tá? E bem mais refinado do que o Essential Ode. Então, em questão de aroma, qualidade de fragrância, aqui é muito melhor, na minha opinião. Aqui, ele é mais quente, ele é mais sedutor. Nossa, tá passando um trator aqui, gente. É isso? Meu Deus do céu. Aqui é um perfume mais quente, com uma base mais especiada. Uma base não, é uma fragrância mais especiada, mas que traz esse lance de Ode também bem presente, tá? Eu acho esse perfume mais redondo, tá? Ele é um perfume mais equilibrado, ele não é tão adocicado quanto o Essential Ode, e ele traz mais refinamento. Mas, em contrapartida, tem um desempenho inferior ao Essential Ode. Mas é uma opção, às vezes, pra se você quiser economizar o Essential Ode da Natura, tá bom? Gente, basicamente foi isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Se é a sua primeira vez aqui, nunca assistiu nenhum vídeo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou, fui. Um grande abraço. Até mais.